Vamos lá, quer criar um produto? Primeira coisa que você deve fazer é identificar o nicho. Primeiro de tudo, você vai fazer o seguinte, esquecer que nicho é casamento. O que eu lanço? Ai, meu Deus, e se eu errar? Nada disso. Existem três nichos principais, que são os que nós mais trabalhamos. Dieta e saúde, quando eu falo saúde, doenças. E dieta, você sabe, emagrecimento, corpo perfeito e tal. Geralmente, a gente trabalha com produtos de emagrecimento voltado para mulheres. O nicho de sexo e relacionamento também funciona muito bem. E aqui tem o meu favorito, que é o que você está vendo aí na tela. Ganhar dinheiro através da internet ou de alguma outra forma. Produtos relacionados a ganhar dinheiro nunca saem de moda. Então, se você não quer errar, você pode escolher um desses três nichos. São mais difíceis, mais concorridos, tem um pouquinho mais de bloqueio, mas é garantido. Qualquer oferta nesse nicho, se você fizer um vídeo de vendas legal, vai vender, tá bom? Mas existe outra coisa. Você pode sempre observar as plataformas, tá bom? Se você entrar numa plataforma como a Hotmart, você vai ter uma lista dos produtos mais quentes. E aqui você pode ter algumas ideias, ó. Produtos relacionados a falar inglês, produtos relacionados à memória, que é algo que eu nunca fiz. Leitura dinâmica. Ganhar dinheiro. Rios. Aqui provavelmente tarô. Enfim, quando você entra em uma plataforma, você pode ter algumas outras ideias que também vão te ajudar pra você pensar um pouquinho fora da caixa, tá? Não quer errar? Dinheiro, saúde e emagrecimento, sexo e relacionamento, tá bom? Quer usar um pouquinho mais? Entra nas plataformas e faça uma lista dos produtos que chamem a sua atenção. Algo que te dê prazer. Você fala, caraca, eu gostaria de ter um produto relacionado a isso. Eu sou apaixonado por leitura dinâmica. Vou criar um produto disso. Por que não? Então, esse é o primeiro passo. Identifique esse nicho, mas sem muita pressão, tá? Eu não quero aqui que você seja genial. Eu quero que você seja prático. Uma vez que você escolheu o nicho ou algum desses nichos, faz uma listinha pra depois você chegar na sua conclusão final. Eu quero que você identifique quais são os líderes de mercado neste segmento, tá bom? Então, já que eu falei de leitura dinâmica aqui, falei, pô, eu gostei desse produto de leitura dinâmica. O que eu vou fazer? Eu vou entrar na Hotmart, na Monetize, na Braga, em todas as plataformas, pra tentar identificar quais são os produtos mais vendidos dessas plataformas nesse nicho, tá bom? Isso é muito fácil de fazer. Aqui no canal você encontra alguns vídeos te mostrando como fazer essa espionagem. Então, eu quero que você observe, beleza? Que você utilize as ferramentas espiãs. Vá no Reclame aqui pra ver quais são os produtos que as pessoas mais reclamam. Porque isso é um sinal de que o produto tá sendo muito bem vendido. E eu quero que você baixe o vídeo de venda de todos esses produtos, tá bom? Você vai baixar todos os vídeos de vendas desses produtos aí pra que você comece a ter um banco de ideias, tá? Porque nesse momento você vai ter um pouquinho de dificuldade de criar uma cópia do zero. Mas, se você identificar os líderes do mercado, você vai saber qual que é o ponto forte de cada um, qual que é o ponto de venda, qual que é o mecanismo que ele tá usando, tá? Isso vai clarear muito a sua mente. Então, faça este trabalho, beleza? E você também pode utilizar a biblioteca de anúncios do Facebook pra encontrar o que tá sendo anunciado. Então, eu vou no Facebook, procuro leitura dinâmica. Vamos ver se tem anúncios rolando sobre isso? Aí vai sair uma listona, ó, então você vai identificar quais são os produtos que estão sendo vendidos, quem são os seus concorrentes. Isso aqui vai te dar uma ideia bem legal. Espionagem, tá? Quem espiona pega atalhos e tem a vida mais fácil, tá bom? Eu quero que você dedique um certo tempo a esse processo, porque isso vai fazer você salvar muito tempo lá na frente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.